DJ Will Pes DJ Will Pes Esse é DJ Will Pes Esse é DJ Will Pes É o mais bravo do Piauí O baile hoje e depois do baile hoje É eu e ela E depois do baile hoje É eu e ela É ou 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 Pou na tua chetchek É poux, 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 poux Pou na tua chetchek É poux, poux, poux Pou na tua chetchek É poux, 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 poux Pou na tua chetchek O DJ Will Pes Doido pra palavras Ela vai chegar no ouvido Quer comer essa tereya O DJ Will Pes Doido pra palavras Vai chegar no ouvido Doido pra comer a tereya arab erg Ela gostou do meu sorriso Eu do sorriso dela, quando ela nos abrir, ela tava branquela Falando com uma mulher todo, eu vou manchar manquela Hoje eu vou tacar o peru, nessa mulher banguela Hoje eu vou tacar o peru, nessa mulher banguela Hoje eu vou tacar o peru, nessa mulher banguela Então vai a festa de abosto, ele entra na janela Vou tacar o peru, nessa mulher banguela Hoje eu vou tacar o peru DJ Will P.S. O melhor DJ do Piau Tenta copiar Mas copia direito Quem tá no toque é ele mesmo DJ Will Pes Esse é DJ Will Pes O mais brabo do Piauí Mais brabo do Piauí